De repente tá todo mundo falando desse tal Metafor, é o jogo do ano, e aí você tá perda, se olha pra você e fala Mano, por que que as pessoas tão falando que esse jogo é o jogo do ano? Eu não tô nem entendendo, eu não gosto de nada aí, ele é um jogo extremamente oriental, meu Deus, socorro! Então no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês o porquê que o Metafor tá tão em alta, por que que tá todo mundo falando de Metafor, por que que ele é tão bem avaliado, por que que ele tem uma base de fã tão forte, e por que que você talvez não tenha gostado, não tenha clicado pra você, Porque eu sou um cara que eu não gostei, eu não gostava, não é que eu não gostava, mas eu nunca dei a verdadeira chance por os jogos nesse estilo da Atlus, né? Então, a Atlus, os caras que viram esse jogo, são os caras que eram Persona 3, 4 e 5, assim, são extremamente consagrados, se você for procurar aí na internet, e talvez você também não goste desses jogos, né? Então, aí pra você falar, não, não gosto de Persona, não vou gostar do Metafor, mas aí vamos lá, eu era um desses, eu era que nem assim, você, sabe? Eu tipo, olhava a Persona e falava, mano, não sei porque a galera gosta tanto, ele me parecia, tipo, infantil, tá ligado? Porque eu olhava e falava, nossa, mas é uma história numa escola, e eles meio que viram super-heróis, essa era a minha impressão antigamente, tá? Até conhecer o Persona. Aí, mano, eu ouvia tantas pessoas falarem dele, tantas pessoas falarem dele, dele e do Yakuza, na verdade, o meu primeiro passo ainda foi com o Yakuza, né? E aí eu tentava jogar os Yakuza, cara, e não ia, eu começava o Yakuza, dava, tipo, 3 horas, eu falava, mano, não sei porque as pessoas gostam desse jogo, sabe? Então, durante muito tempo, eu meio que tive essa dúvida, por que que tão falando desse jogo? Por que que as pessoas tão hypando esse tal desse game aqui, né? E aí eu, foi isso, aí um dia eu consegui finalmente sentar pra jogar o Yakuza, e cara, e aí foi o esquema que, assim, eu deixei o meu celular de lado, né? Eu até fiz aquele vídeo do Cansou de Jogar Videogame, um dos jogos que clicou pra mim foi muito Yakuza, assim, e eu falei, velho, vamos ler todo o texto que tá na minha tela, falei, vamos entender por que que as pessoas falam tão bem desse jogo, por que que ele tem 16 jogos? E aí, mano, não demorou muito pra ele clicar, tá ligado? E aí eu voltei a me conectar com uma narrativa de RPG japonês que eu tinha perdido, sabe? A conexão um pouquinho, então, a porta tá aberta por causa do Buddy, tá, gente? Isso acaba com o meu visual do estúdio, né? Acabei de ver, mas tudo bem. Então eu me conectei com essa narrativa de RPG japonês, principalmente por causa do Yakuza, porque depois de 10 horas jogando aquilo ali, você começa a criar um vínculo muito forte com aqueles personagens, mas a narrativa do jogo, ela te puxa pra dentro dele, a ponto de que você esquece a sua vida aqui fora, tá ligado? E aí foi quando eu realmente decidi dar a chance ao Persona, e o pessoal falou, Patrício, você gostou agora, acho que é a hora de você dar a chance ao Persona. E aí eu joguei o Persona 3, e aí foi uma transformação no jeito que eu enxergo o videogame, tá? Tudo aquilo, aquela impressão que eu tinha de que o jogo era infantil, talvez e tal, eu tava completamente enganado. O jogo é extremamente adulto, ele trata de temas muito complexos, né? O combate dele, né? Daqui a pouco eu vou falar de jogabilidade, mas enfim, primeiro de tema. Mas a trilha sonora daquele jogo, que a princípio não me pegava, mano, a hora que eu comecei a gostar, velho, eu escuto a musiquinha. Mano, eu já fico emocionado, sabe? Então assim, quando você cria a conexão, em especial com os personagens, aí é quando tudo muda, né? E aí, o Persona, por exemplo, ele tem um sistema de relacionamento, né? Que é, você conhece aquela pessoa, então, por exemplo, você conheceu um aluno de intercâmbio, e aí você, se você quiser, se você melhorar o seu vínculo com aquele aluno de intercâmbio, uma determinada magia sua, uma determinada persona, que eles chamam, por exemplo, de persona, eu tô falando de persona porque eu vou chegar na metáfora, tá? Uma determinada persona sua melhora, fica mais forte. Então, se você quiser ficar mais forte na hora do combate, você tem que se envolver com aquele outro personagem, de maneira muito mais profunda. Então você começa a ver as cutscenes, você começa a ver os dramas pessoais daquela pessoa, as tristezas, as dores daquela pessoa, e o seu relacionamento vai evoluindo muito, a ponto de que você se importa verdadeiramente com aquele personagem. Eu acho que esses jogos, eles estão muito relacionados, no final das contas, com narrativas, sabe? Então, cara, quando você se amarra naquele personagem do Persona, por exemplo, o que me quebrava muito era o casal, o casal de idosos que fica no centro da cidade, quem jogou o Persona vai entender. Então, cara, quando você começa a se envolver, quando você começa a entender as pequenas nuances que eles têm de comportamento e tudo, e de recompensa, você fica mais forte, né? Então você ganha mais poder em determinada transformação. Então você precisa distribuir os seus relacionamentos no jogo, né? Então entender qual relacionamento que é importante e qual relacionamento que não é importante, e consequentemente você vai ficando, é... Você vai fazendo isso de conta da força, mas você vai se envolvendo com a história daquele personagem, né? Então, tudo isso vai criando o ambiente perfeito pra você entrar na batalha. E aí a batalha, essa batalha em turnos, né? É uma mistura de dinamismo com turnos, né? Você, na hora que você entra nessa batalha, você tem a verdadeira noção do que é estratégia. Porque, cara, você jogando em nível de dificuldade mais baixo, até que não tanto, mas conforme você vai ficando mais difícil o jogo, você vai sentindo o desafio de errar na tomada de decisões. Então, às vezes, você vai bater de frente com o inimigo e você não sabe a fraqueza dele, né? Você nunca enfrenta aquele inimigo antes. Então, você usa uma magia de fogo e ele é resistente. Irmão, acabou o seu jogo. O bicho resiste à sua magia, ele vai te dar uma magia que vai te derrubar, ele vai ter dois, três turnos, às vezes, em cima de você, e vai acabar com você no persona, né? Então, quando você, por outro lado, entende a lógica por trás do visual daquele inimigo, o comportamento dele, a magia que ele solta, e você entende a fraqueza dele, aí é a hora que você começa a sentir inteligente e você começa a dosar sua build, né? Para você enfrentar o máximo de desafios possíveis, a estratégia com os seus personagens começa a fluir de maneira muito mais legal e aí a sua conexão com as pessoas do jogo, com a narrativa do jogo, vai ficando muito mais forte. E aí a história tem vários pontos trágicos, né? Então, os pontos trágicos te destroem como se... Porque você criou verdadeiro relacionamento com aqueles personagens, um verdadeiro carinho por aqueles personagens. E aí a gente chega no metaphor, né? De novo, o metaphor também, como eu falei, é dos meus criadores de persona. Então, ele traz aquilo para uma temática de fantasia, mas eles são muito sagazes na narrativa deles, né? Então, por exemplo, você começa a jogar, né? Está até passando aí as dificuldades do jogo, mas você começa a jogar e você entende que o nosso mundo, o mundo real, os prédios, carros, ele existe. Porém, ele é uma história que é contada num livro que o nosso protagonista tem, né? E aí você começa também a perceber que o metaphor, o que pega muito nele é, ele tem toda a questão de design, eu posso falar também daqui a pouco do design do persona, mas ele traz a questão do design que é muito fera, né? Ele traz as questões narrativas, mas aí ele já vem logo de cara com uma trama muito mais... adulta, no sentido de, tipo, ela te tira um pouco daquela vida escolar, sabe? Que tem no persona, e ele coloca a gente num mundo de fantasia, de combate de espada, de assassinato, de uma trama de briga pelo trono, né? Então, todo o hype da galera, e esse hype que você também não entenda, vem desse público que entendeu o valor que o persona tem, então trouxe esse carinho do persona, né? Que nem eu, nem é o meu caso, eu trouxe muito carinho do persona já pra cá, mas com esse mundo completamente novo, com uma IP completamente nova, que é um trama de fantasia muito único, sabe? Tipo, nem vocês estão vendo esse bicho saindo desse ovo, sabe? Eles têm um negócio de design muito único, e é esse ponto que eu vou entrar. O design, né, desse jogo, artisticamente falando, todo o desenho, tudo tem um significado, então, por exemplo, no persona, às vezes você enfrenta alguém, e algum inimigo, e não fica muito claro, porém você entende que ela representa um pecado, ou um demônio específico, então você começa a perceber pequenos traços de comportamento nos seus inimigos, que você fala, pô, pode crer, né? Então, e aí, quando a gente vem pra essa temática fantasia do MetaFore, é por isso que vocês estão vendo notas tão altas agora no MetaCrit, por isso que estão vendo as pessoas falarem sobre jogo do ano, porque ele traz toda essa carga artística de gameplay, porque, de novo, apesar de ser um gameplay oportuno, ele é um gameplay muito frenético, então, por exemplo, o quadrado, pelo menos agora, eu só joguei a demo ainda, né, o quadrado, por exemplo, ele é o ataque físico, e você entra na luta, e você não precisa ficar escolhendo num menu que você vai fazer, mas você já começa a apertar quadrado, ele já sai dando porrada, já vai pro segundo, você já sabe o atalho de magia, atalho rápido também, é apertar um botão, o outro, então você já entra na magia, aquele inimigo tem desvantagem, um negócio vai rodando, e você vai criando, conforme vocês estão vendo aí na tela também, esses relacionamentos, então, o pessoal que tá no seu time, conforme você vai jogando, você vai tomando atitudes que eles vão avaliando, e você, quando você gosta de um personagem, você quer que ele te avalie de maneira positiva, né, então, tudo isso, cara, cada movimento que você faz nesse jogo, que é um jogo aí, que, mano, pelo que o pessoal que virou, fala na média de 80 horas, cada movimento seu nesse jogo conta muito, né, então, as suas decisões, se você vai montar um equipamento melhor, se você vai explorar uma dungeon, se você vai investir nos seus relacionamentos, então, o ponto todo, né, e o resumo da ópera, e talvez você não entenda isso, e aí é a hora que eu recomendo, beleza, talvez o jogo não seja pra você, tá, não é assim também, não é todo mundo que vai amar esse jogo, mas quem gosta, quem entende do que tá se tratando no jogo, quem gosta do que tá se tratando nesse jogo, né, no sentido de mecânica e tudo, vai ficar encantado, porque todas as mecânicas do jogo, aparentemente, aparentemente, que eu não os verei, né, mas aparentemente estão muito boas, então, o combate, é pra quem gosta de combate por turno, no final das contas, por mais que ele seja mais frenético, ele é um formato que, pra quem gosta, ele tá perfeito, ele tem um sistema, que nem vocês estão vendo agora aí, de calendário, né, então, a sua decisão, dependendo se você vai fazer de acordo com o dia, se é noite, e tem também, sempre uma carga de perda, né, então você, muitas vezes, você fica preocupado com a atividade que você vai fazer no seu dia, porque isso pode te afetar a longo prazo, então é um jogo, cara, que cada decisãozinha que você toma nele, não parece uma decisão vazia, não parece uma decisão genérica, tudo parece que é importante, cada diálogo, cada vez que você cozinha, cada vez que, mano, cada coisinha que você tem, de participação nesse game, ela te traz um senso de, de importância, sabe, então, isso é o que pega, e é por isso que vocês estão vendo notas tão altas, de novo, talvez não seja o jogo pra você, e tá tudo bem, né, ele é um RPG de turno, ele tem um visual, realmente bem, orientalizado, então, no estilo de arte, as animações mais bonitas, estão naquele formato anime, né, então, tem sim traços que, talvez, não te atraiam, mas, pra quem gosta, né, então, pras pessoas que, realmente, já tem esse tipo de carinho, nesse formato de game, ou novos jogadores, que, talvez, também, estejam conhecendo esse universo agora, por conta do Metafor, todas essas mecânicas, estão muito bem feitas, estão muito amarradinhas, tudo faz muito sentido, entendeu, então, por isso que o jogo, tá super bem avaliado, o fato dele ser bem avaliado, também, fez com que as vendas dele, subam de maneira estrondosa, então, ele já, ele já vendeu um milhão de cópias, né, e lançou agora, antes de lançar, ele vendeu um milhão de cópias, então, esse número vai aumentar, e a grande verdade é isso, a pessoa que jogar esse jogo, e fizer isso, as 200, 300, 400 horas, e, de fato, acabar, talvez, essa pessoa não tenha jogado Persona, e pra Atlus, isso é muito bom, porque essa pessoa vai atrás do Persona, e vai encontrar ali, por trás daquela estética, escolar, aquela estética jovial, ele vai encontrar um jogo, com muita profundidade, entendeu, então, é por isso, talvez, que você não esteja entendendo, todo esse hype que a galera tá tendo, mas, esse hype tem razão, esse hype não está acontecendo à toa, ele está acontecendo, porque, o jogo, faz tudo o que ele se propõe, a fazer, muito bem, e ele sim, é muito específico, mas, eu acho, que o Metaphor, ele vai explodir essa bolha, principalmente aqui no Brasil, é uma bolha muito pequena ainda, no mundo, ela já é uma bolha bem relevante, mas, no Brasil, ela é bem pequenininha, e eu acredito muito, que com o trabalho que a Atlus vem fazendo, desde todos os seus jogos e tal, o Metaphor, vai ser um jogo, que vai expandir essa bolha, e vai pegar, muita gente, eles já colocam ali, ó, referências de, de, Persona, ali, nas versões que eles estão vendendo, enfim, mano, se você não gosta, beleza, a demo tá de graça, né, então vale o teste, mas, mano, pra você entrar na primeira luta, é quase uma hora de narrativa, então assim, ele é um jogo muito específico, mas é um jogo, se você quiser jogar, meu irmão, seu celular tem que estar em outro cômodo, tem que estar focado nele, somzão, curtir a trilha sonora e tal, se você gostar, você vai gostar muito, eu acho que ele é um jogo, só que vai ser muito difícil, você ficar no meio termo, você gostar mais ou menos, se você gostar mais ou menos, você não vai jogar, ele é um jogo, se você gostar, você vai gostar muito, e se você não gostar, não vai rolar pra você, talvez não hoje, talvez num futuro, né, mas, eu particularmente, tô super empolgado já com o pouquinho que eu joguei aqui, e hoje lançando o jogo na versão final, eu vou jogar muito mais, mas eu queria vir aqui falar, porque, de novo, eu já estive nesse lugar, de quem vê todo mundo falando sobre esse jogo, e não entender porquê, né, e isso aconteceu comigo por causa do Persona, mas depois que eu entendi o Persona, mano, eu não consigo segurar o meu hype, pelo Meta, eu tô muito feliz com a boa avaliação, e ele, sim, tem chance, provavelmente vai ser nomeado, jogo do ano, tá, vai estar na concorrência ali, de jogo do ano, eu acho que não ganha, vocês sabem a minha, a minha teoria aqui, de jogo do ano, eu acho que a popularidade de um jogo, ela conta muito, e o fato dele ser um jogo mais, é, nichado, eu acho que afasta um pouco, a possibilidade de ganhar um prêmio, tão, é, mainstream, né, o game 3 é um prêmio muito mainstream, mas, cara, eu acredito fortemente, por exemplo, que o Metafora, deva ganhar o RPG do ano, tá, é o RPG do ano, foi o campeão do jogo do ano, que foi o Baldur's, né, eu acho que RPG do ano, bem provavelmente, o Metafora deve ganhar, porque ele tem, as características, que o fã de RPG gosta, sabe, que o crítico de RPG gosta, enfim, aí jogo do ano, como eu falei, tem uma questão de popularidade envolvida, que eu acho que o Metafora, ele é um primeiro passo, para essa popularidade, crescer ainda mais, mas a gente vai saber mais em breve, mas eu espero que eu tenha conseguido, posicionar a galera, que não entende, que não, não tá entendendo o hype do jogo, beleza, é isso, gostou do vídeo, deixe seu like, postei uma hora e meia de gameplay de Metafora, e hoje, eu pegando o jogo completo, eu já vou continuar jogando aqui, vai ter mais conteúdo, tá bom? Não sei se eu zerando, porque ele é um jogo longo, 80 horas é bastante coisa, mas com certeza, eu trazendo detalhes, e coisas que eu achei interessante do jogo, é isso, tamo junto, um beijo, e até a próxima, valeu!